A partir de agora, estamos no ar, sobe o som, Vinícius! A partir de agora, alegria, muita diversão aqui no nosso programa Entrevista, que é feito especialmente pra você que tem casa. Ó, deixa eu te contar, meu cinegrafista hoje, ele tá todo empolgado aqui no estúdio. Ele tá dançando daqui a pouco, Diego. Quero ver se você vai dançar aqui, tá? Se é a nossa primeira participante ou participante acertar, o Diego dança pra comemorar aqui. Porque você que tem casa é sempre bem-vindo aqui no nosso programa. O nosso WhatsApp é o 999474515. 999474515 é esse que tá aparecendo aqui embaixo na sua tela, tá? Já começa a mandar seu WhatsApp aí, ó. Quero participar do programa Entrevista, porque hoje tem um programa... Tem a brincadeira que tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas antes, deixa eu aqui agradecer a Rovam Patos, que tá me vestindo. A Rovam Patos fica na Rua General Osório, 129, bem no centro aqui de Patos de Minas. E quem cuida do meu visual é a Gonçalves Barb Shop. A Gonçalves Barb Shop fica na Rua Dores do Indaiá, número 53. Dá uma passadinha por lá. Porque, olha só, gente, hoje é dia de, sabe o quê? Jogo dos pares. É, é isso mesmo. Hoje é dia do jogo dos pares. Quem será que vai conseguir acertar os pares hoje aqui no nosso programa? Porque, olha só essa nossa tela pra você entender como é a nossa dinâmica. Olha, em cima estão aparecendo os números. E daqui, ó, daqui, tá aparecendo as letras de A a D e aqui em cima do número 6 a 1 ou do 1 ao número 6, tá? É bem fácil. Você escolhe a letra e o número. Vinícius, vamos demonstrar pra quem tem em casa como que funciona. Vamos começar com 1A. Olha só, eu tenho que achar o arco e a flecha. Vamos com o 5C. Vem, 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 vem. 5C, o que será que tem? É a camisa. Não acertei. Então, você que tem em casa, eu tenho a certeza que vai acertar. E ainda concorre a uma deliciosa cesta da Copatos, tá bom? 999474515, um minuto, e a gente volta já, já. É isso aí. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Entrevista. Você que tem em casa pode continuar participando com a gente através do 999474515. 999474515, é esse número que tá aparecendo aqui embaixo. Eu vou ligar pra sua casa a partir de agora. E aí, quando o seu telefone tocar e você atender, você não pode falar, Lu. Não pode falar, Lu. Não pode falar, Oi. Não pode falar nada. Tem que falar como vai Matheus Borges. Diz-se como vai Matheus Borges. Você já começa a participar aqui com a gente. Hoje o Vinícius tá doidinho aqui no ponto. Vem, Vinícius, olha só. Vamos já chamar o nosso primeiro participante. Quem será que vai começar participando com a gente hoje aqui no Jogo dos Pares? É, hoje é dia do Jogo dos Pares. E você que tá em casa tá concorrendo ou poderá concorrer a uma cesta com o Patos a partir de agora aqui no programa Entrevista, tá bom? Chama todo mundo, avisa a família, avisa os vizinhos, traz todo mundo pra sala, porque aqui no nosso programa é sempre uma alegria pra você que tem casa. 999474515. Vou ligar pra sua casa. Não diga alô. Diga como vai Matheus Borges. E você tá participando aqui com a gente. Olha só, enquanto nós vamos ligando para a primeira pessoa, deixa eu te contar. Aqui você pode brincar com a gente e pode também nos acompanhar ao vivo pelo site mtv.tv.br e também pelo portal Patos Já. É isso, patosjá.com.br. Você pode acompanhar toda a programação da MTV, além das principais notícias de Patos de Minas e também de toda a nossa região. Vinícius, vamos colocar na tela já, pro pessoal de casa já ir pensando quais os números e quais as letras eles irão escolher a partir de agora. Olha só, números e letras pra você, não diga alô, diga como vai Matheus Borges, chamando. Como vai Matheus Borges? Aê! Com quem eu falo? Com Isabela. Oi Isabela, tudo bem com você? Tudo. Isabela, de qual bairro você fala? Bairro Jardim Paraíso. Tá acompanhando o programa com quem? Com a minha irmã, Ana Cecília. Ana Cecília, beijo pra você e bora ajudar a irmã, hein? Porque, olha só, aqui em cima estão os números e aqui do lado estão as letras. Zadora, qual número e letra você escolhe? 3B. 3B. O que tem no 3B? Isso, 3B de bola na tela. Temos um pincel. Agora, onde está o par do pincel? Letra e número. Pensa bem. 4C. 4C de casa. 4C. O que nós temos? A camisa. Não é. Olha só, você... É sempre bom relembrar, né? São três vidas que tem no nosso programa pra acertar três pares. Então, já perdeu uma chance. Mas se você acertar, vai seguindo no programa e pode ganhar a cesta da Copatos. Vamos lá, mais um número e mais uma letra. Pensa bem. 4C. 4C na tela. A camiseta. E onde está o par da camiseta? 5C. 5C. Na tela. Será? Aê! Boa! Já tem um ponto. Só faltam mais dois. Vamos lá. Próximo número e próxima letra. 6B. 6B. Na tela. O sorriso. Qual a letra e o número do par do sorriso? 4A. 4A. Coloca. Não, 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 não. Ah, meu Deus do céu. Era um calendário. Agora o negócio fica mais difícil. Mas eu confio em você. Você conseguiu acertar a camiseta? Então agora vamos para mais um número e mais uma letra. 6B. 6B. Na tela. Eu não sei o que é isso, mas... É isso. Então vamos lá. Vamos lá. É 6D de dado. 6D de dado. É isso? Isso. 6D. Na tela. É 6, produção. 6, 6D. Acorda, Vinícius! 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3... Achou! Agora, onde está o sorriso? Pensa bem, você já achou ela? E agora? 6B de bola. 6B de bola. Se for, coloca. Acertou! Dois pares e uma chance. Eu acredito em você. Vamos lá. Mais um número e mais uma letra. 2C. 2C na tela. 2C de casa. Um raio. Onde está o... Onde está o par do raio? 1D. 1D. Será que é 1D? Coloca aí 1D. 1D. Não, 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 não. Não foi dessa vez. Não foi. Quase que você acertou. Eu acreditava. Eu de verdade pensei que você ia conseguir marcar, mas não foi. Mas, ora, pode continuar aqui com a gente porque nas próximas semanas a gente pode ir pra sua casa porque você e o pessoal que tem casa são sempre muitíssimo bem-vindos aqui no programa. Ó, beijo pra você e pra sua irmã. Obrigado pela participação aqui no programa Entrevista. Agora, gente, olha só. Você que está em casa pode continuar participando com a gente, 999474515. Esse é o WhatsApp. Vou fazer uma pausa rapidinha. Posso ligar pra sua casa. E quando o telefone tocar, não diga alô. Diga como vai mais as bordes. Um minuto e a gente volta já já. Muito bem. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Entrevista. Você que está em casa pode continuar participando com a gente. Aliás, falar em participação, já vamos chamar? Já vamos ligar pra próxima pessoa que está participando aqui do programa Entrevista de hoje? Porque, olha só, Hoje é dia de Jogo dos Pares. É isso mesmo. Jogo dos Pares aqui no nosso programa. Valendo uma cesta deliciosa dos produtos da Copatos. Deixa eu agradecer aqui, inclusive, a Sabrina e toda a equipe dela que sempre parceira isso aqui do nosso programa. Ó, beijo pra vocês. Chamando. Desliga, 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 desliga. Quase que computaram pra gente. Meu Deus do céu. Quando deu certo aí, mas a gente pode ligar. Vamos continuar chamando. E aí, olha só, eu vou ligar pra sua casa. E aí, você não pode falar Alô, tem que falar como vai Matheus Bordes nesse nosso Jogo dos Pares ao vivo aqui no programa Entrevista, tá? Lembrando você de casa que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo Patos Já. É patosja.com.br Não diga alô. Alô? Oi? Não foda. Não foda. Se eu for lá, chamando mais pra uma pessoa, o tempo aqui hoje tá que tá correndo, mas olha só. Vou ligar. Não diga alô, hein? Não diga alô. Ao som de Dua Lipa. Não pode falar alô, hein? Pensa só. Uma deliciosa cesta produtos da Copaz. Gustavo, vai daria. Como vai Matheus Bordes? Tá participando? Com quem eu falo? Vai, Ivani? Ivani, abaixa o volume da sua TV e me escuta só pelo telefone. Olha só, Ivani. Vai aparecer agora letras e números pra você escolher. Qual letra e qual número você escolhe? Qual letra e qual número você escolhe? A. Vamos lá, Ivani. Qual é? O que é? O A. O A. A e o número? Um. A. Um. Na tela. É. É o lápis. Ivani, onde está o par do lápis? Letra e número? Seis. Seis. B. Na tela. Seis. B. Seis. Seis. De bola. Na tela. Não é. Agora é seis B. Seis B. Coloca lá um A e no seis B, por favor. Vamos lá. Um A. Qual é? De bola. Vai, vai. Pai. Era um A. Pai. E seis B. Não é. Mais um, Ivani. Vai lá. Lê o número. Três. 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 B. B. Três B de bola. Raio. Onde está o par do raio? Vamos lá, Ivani. Dois B. Dois B. De bola. Será? Não é, Ivani. Vamos lá, Ivani. Última chance. Letra e número? O outro. Dois. 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 Ivani, doi. Número dois e a letra? Dois. Número dois e a letra? D. D. Dois. D de dado. Dois D de dado na tela. Lâmpada. Onde está o par da lâmpada, Ivani? 4A. 4A na tela. 4A. Não foi dessa vez, Ivani. Ivani, não foi. Mas obrigado pela sua participação. Um beijo para você. Obrigado, viu? Valeu demais. E a você de casa, muito obrigado. Valeu demais pela participação aqui no nosso programa Entrevista. Na próxima quinta-feira, 18 horas, um programa ao vivo, inédito, para você que tem em casa. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela grande audiência. Quinta-feira que vem tem muito mais. Fica com Deus, desliga a luz e vambora. Quinta-feira que vem.